Olá amigos Board Gamers, bem vindos a mais um vídeo da Curious Box. Hoje vamos falar de expansões, vamos falar de variantes, vamos falar de modos diferentes para os jogos, de mini expansões também e do que é que vocês procuram nelas. Portanto fiquem aí, é já a seguir. Como sempre, antes de vos falar sobre o tema do vídeo, vou-vos pedir para subscreverem o canal a Curious Box, onde trazemos todas as novidades sempre que podemos, sempre com todos os nossos vídeos. Tentamos trazer variedade, tentamos trazer coisas que vos interessem, mas para isto também precisamos da vossa colaboração e dos vossos comentários e das vossas sugestões. É muito importante que, além de subscreverem, comentem aqui em baixo e nos digam aquilo que procuram saber mais sobre os jogos de tabuleiro, se já conhecem muito, se querem ver vídeos mais pesados, se querem ver vídeos relacionados mais com jogos familiares, o que é que vocês desejam ver. Portanto, ajudem a comunidade a crescer, ajudem a comunidade, os jogos de tabuleiro a crescer, ajudem a Curious Box a crescer. É só subscrever o canal, deixar o vosso like no vídeo, essas coisas todas, mas sobretudo comentar e deixar as vossas opiniões. Dito isto, tenho uma notícia a dar, uma notícia que saiu há pouquíssimos dias e que está relacionada com o Botanists. Botanists é um jogo de uma editora portuguesa, que é a Aggie Games, e onde nos propomos a produzir nos nossos canteiros, nos nossos jardins, as flores de melhor qualidade que depois vamos poder vender. É um jogo que, apesar da caixa ser bastante pesada e ter muito material, diga-se, de ótima qualidade, é um jogo levezinho, um jogo familiar, um jogo muito bonito e que dá para toda a gente jogar. Portanto, eu recomendo totalmente vocês checarem aí o Botanists na net e experimentarem o jogo. E porquê é que eu estou a falar do Botanists, se o Botanists é um jogo já do ano passado? Porque esta semana, há poucos dias apenas, surgiram as novidades sobre o Botanists. E eu estou aqui a ver no computador só para vos dar as novidades com mais detalhe. Surgiram um mini-board, um novo mini-board para o jogo. Surgiram regras oficiais para um solo game, para jogar sozinho. O que é uma necessidade, quase hoje em dia, um imperativo nesse tempo de pandemia, em que ficamos na maior parte do tempo em casa. E também uma variante oficial que permite, basicamente, reduzir o tempo de espera entre os jogadores, o que eu acho muito útil. Ora, venho isto a propósito do tema que eu vim a tratar hoje, que são estas variantes, expansões, estas coisas que eu falei no início. Antes de mais, dizer-vos só para verem, podem encontrar tudo isto gratuitamente no BoardGameGeek na página do Botanists. Portanto, é só ir lá e fazer o download. Provavelmente também tem na página oficial da EGG Games, que eu não cheguei a verificar. Em relação ao nosso tema, eu tenho aqui algumas considerações a fazer e tenho algumas questões a deixar-vos para que vocês exprimam a sua opinião também aqui na caixa de comentários do canal. Expansões. O que é que vocês procuram numa expansão? O que é que acham útil numa expansão? Eu, pessoalmente, não tenho muitas expansões. Já joguei algumas, não tenho muitas, tenho realmente poucas. E a primeira que comprei até foi a que tenho aqui ao lado, que eu já falei sobre ela antes, que é a do Mysterium Hidden Signs. Ora, esta expansão é um bom exemplo daquilo que eu quero falar. Esta expansão acrescenta cartas, acrescenta cartas e, com umas cartas, acrescenta mais algumas opções ao jogo. Não altera de forma nenhuma as regras do jogo. Apenas oferece mais pistas, mais coisas diferentes, que é o mesmo, por exemplo, que o Dixit oferece nas suas expansões. Eu, pessoalmente, gosto mais das expansões que trazem regras novas ao jogo, que ampliam o universo do jogo e que ampliam também os objetivos, que ampliam o alcance. O alcance é a palavra certa. Que ampliam o alcance do jogo e que o tornam um jogo ligeiramente diferente do original. Quero dizer com isto também, que muitas vezes isto acontece, mas para pior. Como é verdade, como é natural, nem sempre se consegue melhorar um jogo que já é muito bom e muitas vezes os jogos originais são muito bons. Eu estou-me a lembrar de alguns exemplos de jogos até muito conhecidos, cujas expansões não acrescentaram ou cuja primeira ou segunda expansão não acrescentaram nada ao jogo e depois as outras acabaram por acrescentar. No caso do Mysterium eu não acho que acrescente muito ao jogo. Eu tenho porque na altura proporcionou-se e também não sabia muito sobre a expansão e eu gosto bastante do jogo, acho muito bonito e a expansão também é lindíssima. E claro, mantém-o aqui na coleção. No entanto, aquilo que eu procuro mais numa expansão é o amplificar do universo do jogo. Permitam novas soluções e não apenas uma variedade um pouco maior. É isso que eu gosto mais nas expansões e há imensos exemplos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um jogo que é bastante conhecido, o Terraforming Mars, que já tem três ou quatro expansões e algumas delas melhoram imenso. Um jogo que de si já é um jogo consagrado e um jogo adorado por muita gente. Outra questão que eu queria trazer aqui à mesa para vocês meditarem e partilharem as vossas opiniões comigo relaciona-se com certas variantes de jogo que são lançadas até já depois do jogo sair. Algumas variantes permitem corrigir pequenos erros do jogo, pequenos defeitos do jogo que os jogadores eventualmente se foram queixando nos fóruns, na internet, enfim. Tornou-se a opinião geral e há alguns jogos que têm pequenos defeitos que as pessoas notam. Eu lembro-me perfeitamente de outro que tenho aqui pertinho de mim, que é o Spyfall, que é um jogo fantástico, mas que eu acho que tem aquele grande defeito de não ter bordes individuais com todas as cartas disponíveis para todos os jogadores, o que denuncia bastante o espião. Se os jogadores não conhecerem bem o jogo, o espião denuncia-se bastante porque está à procura das localizações na folha que existe com todas as localizações. É um defeito e é uma coisa que eu até já tive a oportunidade de abordar com a editora. Aliás, é uma opinião geral sobre o Spyfall e a editora simplesmente não tem intenções de alterar esse ponto, preferindo que o jogo seja jogado muitas vezes. Ou seja, que o jogo, antes de ser dominado, vá sendo conhecido. Ou seja, as pessoas joguem algumas vezes, percam algumas vezes, mas à medida que exploram o jogo já vão percebendo melhor. Eu não entendo muito bem porque há pessoas que desligam imediatamente do jogo nessa fase inicial. Mas pronto, são opiniões e esta é a minha e esta é a da editora. Aquilo que eu queria saber de vocês é o que é que vocês acham? Vocês acham um defeito ou uma qualidade uma editora trazer variantes ao jogo já depois de ele ter sido lançado e variantes que a corrigem nos erros do jogo? É uma qualidade porque a editora reconhece o erro, tem a humildade de reconhecer o erro e oferece uma variante. Embora, no entanto, nós já tínhamos pago pelo jogo que devia ter o material todo certinho. Ou é, precisamente isso, alguma falta de competência, ou falta de teste, ou o que for, que permitiu alguns erros passarem para fora. Na minha opinião pessoal, toda a gente tem direito a cometer erros. E as opiniões sobre os jogos variam de jogador para jogador. Muitas vezes é difícil perceber, até através de muitos testes, qual é a opinião generalizada. E quando o jogo sai cá para fora, a opinião das pessoas é imprevisível. Portanto, se a generalidade dos jogadores achou um determinado problema no jogo e a editora está disposta a corrigir esse problema e a oferecer uma variante gratuitamente aos jogadores, e eu acho que é de louvar, seja qual for a editora, seja qual for o jogo. Porque nos vai oferecer uma segunda oportunidade para jogarmos aquele jogo e para explorarmos um jogo que, muitas vezes, por uma falha ou por outra, podemos não estar a tirar o prazer imediato deles. Mas eu gostava de saber a vossa opinião sobre isto. Eu sei que alguns de vocês são um bocadinho mais intransigentes nesta matéria e gostava de saber. No restante, há também mini expansões, há materiais extra. O que é que vocês sentem em relação, por exemplo, às edições Kickstarter, que muitas vezes nada mais trazem do jogo que a edição que vai ser para retalho, a não ser aqueles meeplezinhos, essas coisas todas. Aumenta-vos a experiência de jogo. É porque este é um vídeo, essencialmente, sobre aumentar a experiência de jogo. Através de expansões, através de componentes, através de variantes. Tenho aqui a minha opinião e é para isso que este vídeo serve, para vocês exprimirem a vossa opinião e partilharem comigo e com a comunidade. Vamos discutir, vamos perceber onde é que se pode melhorar, vamos perceber como é que vamos poder tornar este mundo dos jogos tabuleiro, já de si fantástico, ainda melhor. Daqui, Pedro Caruac, como sempre, às vossas ordens. Eu espero ver-vos em breve aqui no canal, quando subscreverem e numa mesa perto de vocês.